Ae, SJ Brinquedo, tio, respeita, é mais uma braba, vai segurando Quem manda, é nóis, comédia E aí, da Fuck SP, só tá mais um Mandelão Mandelão, só Mandelão Então desce na piroca, vai novinha, só safada Tá muita chileirada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer, tá? Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Vai pra tchaca, namorão, novinha, se não dá ruim por si Vai pra tchaca, namorão, novinha, se não dá ruim por si Vai pra tchaca, namorão, novinha, se não dá ruim por si A chota dela bateu de frente pro meu pau e deu pt Pra chota bateu de frente pro meu pau e deu pt Tá com a chota bateu de frente pro meu pau e deu pt Tá com a chota bateu de frente pro meu pau e deu pt Eu boto o pau pa cima do cê no caixote Eu boto o pau pa cima do cê no caixote Cê tá chota, wanna pira jantar, Novinha safadinha Pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Tu escorrega no meu peru Tu escorrega no meu peru Quero ver, quero ver Tu escorrega no meu peru Passa nada, passa nada, trêszão, trêszão Aê, é DJ Brinquedo, fio, respeita Próxima parada DJ Brinquedo Esse é o DJ Brinquedo, barulho do madelão Virar é aceita na coque do vilão Quem manda é nóis com média Amém God